Acho que ele me viu e voltou Voltou não Tá bem ali Aqui na frente Ó, já vi o player na esquerda Pera, 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 pera Tá vindo pra gente Ele tá aqui embaixo Granada Eu também tenho De perto dele hein Pra nada não hein Nikita Porra Vou puxar ele hein Puxou nele? Tô, tô, tá aqui embaixo Atrás da coisa de areia Beleza Na frente da van Azul Consegue dar um tiro nele de supressão? Só pra distrair ele? Dá um tiro pra distrair ele Ele tá na frente? Onde que ele tá? Eu tô deitado, eu tô deitado, você tá me vendo, sou eu Eu tô vendo você, eu tô vendo Mano? Dá um tiro ali Só dá um tiro, só pra ele poder olhar pra tu e tu sai fora Eu vou chegar aí Ele correu pro outro lado No fundo né? Tu tá tomando tiro de alguém aí, cuidado Tu tá tomando tiro de quem? Mano, o cara não morre mano Desse cave lá em cima porra Desse cave lá em cima entrando a gente Ele tá se rilando provavelmente Ele foi pra frente do caminhão Ele passou do caminhão, ele tá atrás da casa Ele morreu Pode vir O cara tomou tiro pra caralho Tem um cara lá em cima Cuidado, cuidado, tem um cara lá em cima Tem dois caras aqui em cima Dois caras em cima? É, peguei um Ah não, era um só Eu chegando aqui É ali? Parece não Eu acho que ele me viu Acho que ele me viu e voltou Voltou não Tá bem ali Correu né Tá aqui por fora ele Quase que eu caí Ele tá ali no muro azul onde a gente tava indo A gente tem que ir pra lá de qualquer jeito Você que desceu? Eu desci, tô indo ali no muro azul Morreu, morreu Morreu, morreu Vem pra cá que a gente tem que ir pra cá Faz tração Satisfação matar esse cara na metralhadora Sempre quis matar alguém nessa metralhadora É o medo de todo mundo passar ali por causa da metralhadora Esse aqui foi o escolhido Esse aqui foi o escolhido Aqui na frente Ai Sai, 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 sai Vem, vem Vem, vem O chat tacou a granada Ai Caralho, chat Pulou na hora, velho A extração é aqui, Kerry Aham, beleza Só dei a volta ali pra andar longe Não, eu falei assim porque tipo, nem sempre ela tá aberta, tá ligado? Beleza Às vezes ela tá fechada, mas ela tá aberta Aí já facilita a nossa vida Vai pegar a curva do lado de lá Uh Tem o coração é pra usar Caraca, mané Tu botou o boneco pra pular na hora ou blind reel? Sério mesmo?